E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises para os jogos aí do dia 15 de setembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, começando aqui pela Arábia Saudita, nós temos aí o Al-Feirra contra o Al-Shabaab, nessa partida o Al-Feirra joga dentro de casa e tem um leve favoritismo, no meu ponto de vista eu acredito que ele consiga vencer ou empatar, se a gente puxa aqui a tabela de classificação, o Al-Feirra dentro de casa ainda não perdeu, 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. O Al-Shabaab fora de casa, 2 jogos, 2 derrotas, então sabendo disso eu vejo aí uma equipe com mais qualidade, pode estar vencendo ou empatando nessa partida, nós temos o odd de 2,50 para o Al-Feirra, então a minha sugestão de aposta vai ser o empate anula, beleza? Empate anula, se der empate a aposta é devolvida, se o Al-Feirra ganhar, ganhamos a aposta, então essa é a minha dica que eu deixo para vocês. O jogo do Al-Hilan contra o Al-Hilan, aí nós temos um time que está muito bem encaixado esse Al-Hilan, ainda mais com a chegada do Neymar, tem um jogo a menos em relação ao Itihad que é o primeiro colocado, mas tem tudo para vencer, inclusive as odds estão esmagadíssimas, não dá para fazer nada no ML, se a gente for tentar pegar algum handicap também, o handicap vai ser o menos 3, então muito esticado, muito complicado de se trabalhar, então minha sugestão de aposta é tentar pegar o menos 2 no Al-Vivo, se surgir a oportunidade, se não surgir tudo bem, a gente parte para o próximo jogo, beleza? Esse jogo é às 15 horas, vou deixar a dica do Al-Vivo, o menos 2 asiático, o time tem que ganhar por 3 gols de diferença e ganhar por 2 a aposta é devolvida, é mais safe, é mais tranquilo, é mais seguro, então essa é a dica que eu deixo para vocês, beleza? Cuidado com essas linhas muito esticadas, principalmente no campeonato, onde o nível é baixo, tudo bem, tem os jogadores bons, tem o Michael, tem o Neymar, tem outros craques aí, mas tem outros pontos negativos ali no sistema defensivo, principalmente, que o time deixa a desejar, então vamos trabalhar no live nesse jogo aí. Depois, nós temos aí o Al-Kalirra contra o Al-Fatar, essa é a pronúncia, Al-Kalirra contra Al-Fatar, nessa partida, o Al-Kalirra jogando dentro de casa, do meu ponto de vista, tem um leve favoritismo, é um time que pode muito bem arrancar um empate aí do visitante, nós temos uma dupla chance também, com boas odds, pagando 1,70, então é a minha sugestão de aposta, Al-Kalirra, dupla chance, para vencer ou empatar jogando dentro de casa, beleza? Com isso, encerramos aqui as análises da Arábia Saudita, um campeonato que está ganhando muita visibilidade, então fica de olho nele, beleza? Vamos lá agora para o Campeonato Mexicano, vocês estão vendo aqui alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, mas os meus palpites da Série A estão em outro vídeo, então depois você confere lá, beleza? Hoje eu vou falar aqui sobre o Mazatlan contra Cruz Azul, Campeonato Mexicano, Campeonato Mexicano, esse jogo aqui é um jogo muito equilibrado, por mais que o Mazatlan tenha um bom aproveitamento ali dentro de casa, e o Cruz Azul como visitante é um time que deixa a desejar, mas é complicado a gente pegar o ML, porque ambas as equipes estão na mesma situação, com o Meshwin muito alto, precisando de pontuação, e um mercado que me chamou a atenção para esse confronto foi o under goals, visto que a média de goals das duas equipes, principalmente na situação em que jogam Cruz Azul fora de casa e Mazatlan dentro de casa, médias baixíssimas, então nós temos aqui um under 3 goals com uma boa opção de aposta, no meu ponto de vista, abaixo de 3 goals, ou seja, não pode sair 3 goals, se sair 3, a aposta é devolvida, se sair 2, 1 ou 0, a aposta é ganha, se sair 4 ou mais goals, a aposta é perdida, beleza? Então essas são as minhas opiniões de aposta, eu vou deixar uma duplinha aqui agora, eu vou pegar a dupla lá da Arábia Saudita, é o Alfeirra, jogando dentro de casa, com empate anula, e também nós temos aqui, na verdade dá para faltar a dupla chance dos dois, dupla chance do Alfeirra e dupla chance do Alcalirra, beleza? Beleza? Esses dois aí, dupla chance, bem safe, mandantes, podem vencer ou podem empatar, e a gente ganha a nossa dupla, beleza? Então essas são minhas dicas de hoje, estou aqui com a camisa do Ceará, presente do meu amigo Paulo Barreto, tamo junto, Paulo Barreto, mestre em matemática, especialista em apostas esportivas, depois siga aí o canal dele, beleza? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.